Já era hora.com.br, cartas a bolsa, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era hora. Link na descrição. Beleza, vamos lá. Vamos lá, pegue o seu dado e jogue ele. Quatro. Quem começa? E eu. Basicada nesse deck aqui. Xambalaya, Xambalaya. Tom. Cinco, cinco, cinco. E vamos lá. Ok, ok, vamos lá. Começo eu ativando a abertura dos portões espirituais. O que ela vai fazer? Quando ele é ativado, eu adiciono uma das feiras sagradas ou um monstro de especificamente qualquer um desses cards em seu texto. Tá. Pelo efeito dela, eu vou buscar. Amon. Eita, nóis. O senhor do trovão impactante. O famoso brabo dos trovão. Thunder Dragon. Não. Continuando. Invocação normal da besta do conhecimento negro. Efeito. Quando ela é invocada, eu posso adicionar também uma das feiras sagradas ou um card que desce especificamente qualquer um desses em seu texto. Tá. Para ter o efeito dele. Ele busca? Uma das feiras sagradas ou qualquer um que faz. A exploração vai dar certo, que eu confio no poder das cartas. Deixa eu trazer, vou trazer... Tony, vou trazer a besta da invocação negra. Ele tem um segundo efeito, que em adição à minha invocação normal, eu posso fazer uma invocação normal de novo. Então, aí. O efeito dele. Minha invocação normal da besta da invocação do caos. Tô ativando efeito. Tributar. Pra invocar uma feira sagrada da minha mão. Uhum. Invoco. Amon. Feito isso, eu tô ativando da minha mão. A gente campo para isso caído. Tô ativando o efeito dela. Se eu controlar uma das feiras sagradas na minha zona principal, eu posso comprar dois cards. Olha. 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 Beleza, comprei. Tô ativando o segundo efeito da abertura dos portões. Que é, uma vez por turno, eu posso descartar um card e invocar por invocação especial um monstro demônio com usar de ataque e defesa do meu cemitério. Feito dela, estou descartando besta da invocação negra e toda nova nela mesmo pra invocar especial. Uhum. Estou ativando o efeito da abertura dos portões. E vou invocar o famoso Raviel, o Senhor dos Fantasmas, por invocação especial. Feito isso, eu estou baixando um card. Vou fazer uma invocação Link, utilizando um monstro invocado por invocação normal com menos de mil de ataque. E faça a invocação especial do Salaman Link ao Mirage. Uhum. Feito isso, eu estou encerrando meu turno. Comprei. Na sua fase de apoio, eu vou deixar ativo o meu card de armadilha Despertar das Bestas Sagradas. Efeitos de monstros não podem ser ativados? Isso, como eu controlo duas feras sagradas com nomes diferentes e também eu posso ativar efeito de ganhar pontos de vida por cada monstro. E vou ficar normal e especial. Deixo o ativo super pelotão. Estou baixando a Link Card. Estou ativando o Forte Avanço. Na ativação dele eu posso adicionar uma finesteira do deck para uma. Ok. Tem dois efeitos adicionais que quando eu controlar o monstro XYZ, ou eu posso mudar a posição dele de batalha ou posso associar esse card a ele como matéria. Invocação normal. Ok, na sua invocação normal, ativa o efeito do ravião. E também o efeito da Despertar, mas uma vez por turno, não. Sempre que o oponente invocar por invocação monstro ou monstro, eu posso invocar por invocação se precisar de uma ficha de fantasma. Então, invocando a ficha de fantasma. E na invocação normal dele, a efeita da Despertar das Bestas Sagradas, eu dou em pontos de ataque. Fase de batalha, com 1.800 eu estou atacando o zero. Estou ativando o efeito rápido dele. Estou tributando ele, estou dando um alvo no Ramon para não ser destruído por efeitos de card no oponente nesse turno. Ok, meu alvo saiu, eu estou dando um alvo na ficha e redirecionando o meu ataque. Destruído a sua ficha. Destruído a sua ficha. Beleza, fase principal 2. Eu estou oferecendo como tributo o monstro máquina de terra e invocar ele por invocação especial em posição de defesa. Ok. O tributo está meu aqui para invocar o alvo cadeira em posição de defesa. Ok. Efeito da minha magia, mais 500 pontos de vida para o ataque a seu monstro. Certo. Nisso, eu estou encerrando. Fase de compra, fase de apoio. Estou ativando efeito paraíso caído e vou comprar 2 cards porque eu tenho uma das feras mesmo no principal. Estou ativando efeito da abertura dos portantes. Eu vou descartar para invocar um monstro demônico zero de ataque e defesa do meu cemitério. Vamos ver se é a invocação do caos. Ative efeito tributo para invocar uma fera sagrada na minha mão. Tá. Coloca mais um a mão. Vou solicitar um card. Fase de batalha. Uhum. Com 4 mil eu estou atacando o seu monstro de posição de defesa. Vou responder a declaração com extenuação. Vou escolher o monstro máquina que eu controlo. Eu vou invocar especial em um autônomo com nome diferente da mão do deck. Se isso acontecer eu destruo esse monstro alto. Uhum. Pronto o campo. Tem alguma solinha aí? Não. Mas eu vou ganhar o ataque do seu monstro. Beleza. E destruído o meu monstro alto. Isso vai acontecer o efeito do Supremo Pelotão. Ok. Porque eu compro um card quando o monstro meu é destruído em batalha ou por um efeito de card. Uhum. Como você tirou o meu alvo com o Ramon eu estou atacando o Cicaberto. Destruído. Um mil. Porque quando eles são monstro em batalha ou cemitério. Causa um mil de dano em você. Ok. Com o Ravel eu ataco. Quatro mil. E com o segundo Ramon eu ataco quatro mil. Ah! Beleza. Game 2. Agora tu começa. Vai zica, vai zica. Zica. Invocação normal do perfurador. Efeito na invocação normal dele. Ou especial eu posso fazer a invocação de um monstro máquina da minha mão. Em posição de defesa. Isso. E ele. Estou passando um card. Eu estou ativando o efeito do Megaform. Eu posso tributar ele. Para fazer a invocação de um monstro. Automato da mão ou do deck. Exceto ele mesmo. Uhum. Triturador de metal autômetro. Efeito dele. Quando ele entra normal e especial. Eu posso. Revelar três monstros. Máquina de terra do deck. Depois escolher. Depois seu oponente. Escolhe ele de forma aleatória. E eu embaralho o resto. Ok. Eu não vou te dar esse trabalho. Você escolhe um. Toma esse. Embaralho o resto. Passo. Ok. Comprei. Comprei. E o baixo. Dois cards e passo. Essa eu comprei. Caramba, mano. Invocação normal. Efeito. Invocar especial da minha mão em posição de defesa. Beleza. Eu estou ativando ação automata. Eu vou escolher o monstro máquina destruir e invocar um automata com nome diferente da mão do deck. Se isso acontecer, eu destruí o card. Beleza. Meu alvo vai ser ele. E eu vou invocar esse tabela. Posição de ataque. Destruído. Agora eu faço uma invocação XYZ de rank 4. Pelo menos. Dois monstros. Faço o engrenagem gigante X. Estou ativando o efeito dele. Eu desassocio o material. E eu posso escolher um monstro tipo máquina de nível 4 ou menos. E adicionar do deck ou do cemitério para a mão. Estou baixando o card. Estou colocando ele para o modo de ataque. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na fase de batalha. Com 3 mil estou atacando. Aí. Com 2 e 300 eu estou atacando. E 2 e 500 eu estou atacando. Sobra merreca, hein. E eu estou passando. Não vai. Caramba, que brilho que foi esse. Comprei. Beleza. Invocação normal do colheita dele. Estou ativando o efeito dele. Eu vou escolher esse monstro para aumentar o nível. Tanto dele quanto ele para a soma. Dois. Nível 9. XYZ de rank 9. Serra. Não vai dar certo. Efeito dele. Estou desassociando duas matérias para destruir dois cards. Esse e esse. Nível. Se nada me impedir. Fase de batalha. Com 3 e 100 eu estou atacando. Tomei. Ok. Vamos para negar. Pelo final, cara. Terceira, cara. Você que começa. Você que começa, meu filho. Me deixa nervoso, não. Um a um. Dá as cartas boas. Dá as cartas boas. Obrigado. Tá difícil, mas vai dar certo. Vou ativar o enterro todo. Morreu, mas passa bem. Vou enviar o monstro do deck de cemitério. Eu vou mandar a besta da invocação negra. Estou ativando o efeito da mão de cemitério. Bani para adicionar uma fera sagrada para a mão. Da onde? Do deck. Tem esse detalhe. Então, adiciono a mão de deck para a mão. Feito isso, eu estou ativando um por um. E eu vou enviar um monstro da mão para o cemitério. E eu vou fazer a invocação especial de um monstro de nível 1 da mão do deck. Tá. Então, do deck. Invocação especial da besta da invocação do cara. Tem muita besta, moleque. É um deck da besta. É um deck da besta. Menos do dólar. É uma besta. Ativa o efeito da besta. Tributo para invocar uma fera sagrada da mão. Então, eu estou invocando. A besta vai ativar o efeito. Invoca a mão. Vou ativar o efeito da besta. Sendo cemitério, vou banir. E adicionar a magia de campo, paraíso e caído do deck para a mão. Foi louco. Rodei, rodei, rodei. Mas está bom. No lado da minha mão, estou ativando. Estou ativando o efeito dela. Se eu tiver uma fera sagrada na minha zona de monstro principal, eu compro dois cards. Eu não adiciono nada. Eu compro um, compro dois. Ativo a abertura dos portões espirituais. Efeito é adicionar uma das fera sagradas para a mão. Ou um monstro que especificamente elas no texto. Uhum. Então, besta defensa aqui no meio. Feito isso, E eu estou ativando o segundo efeito dela. Eu vou descartar, para invocar o monstro demônio que usa de ataque e defesa do meu cemitério. Ele. Invoca o especial. Estou ativando o efeito dele. Tributo. Para fazer a invocação especial de uma fera sagrada do deck. Estou fazendo a invocação do Javier, o Senhor dos Fantasmas. Feito isso, eu estou baixando o card e passando o meu turno. Comprei. Na sua fase de apoio, eu vou deixar ativo minha armadilha e despertar as bestas sagradas. Bom, o efeito de monstro não vai poder ser ativado. E você controla. Lá. Tá. Ativo, reagrupamento. Eu vou descartar um card automato. Para adicionar dois cards automatos. Nomes diferentes. Um deles será Fortaleza. E o outro será Fortaleza. Megaforma. Ok. Adicionando esses dois cards. Em vocação especial do Fortaleza, eu estou descartando um card que tenha um nível maior que oito para fazer a invocação especial dele. Ok. Efeito da minha armadilha, eu ganho pontos de vida igual ao ataque do monstro vocação normal especial. Mais dois quentes. Estou baixando o card. Em fase de batalha, com o Fortaleza, eu estou atacando o João. Javiel. 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 Você mostra destruído e você toma Mickey. Vai rolar dois efeitos. Que vai ser o do Citadela, um segundo. Que por destruir o monstro máquina de terra, ele entra por um nível especial. E por ser destruído por batalha, o Fortaleza, eu estou destruindo a armadilha. Fase principal dois, eu estou fazendo a invocação especial aqui do Jinete, descartando um outro monstro autônomo, que vai ser o Megaform. Ele entra por invocação especial. Isso, né? Isso. Eu estou, da minha mão, utilizando o efeito do Trator Brutal e Finisteira, que eu vou tributar um monstro máquina de terra e eu vou fazer a invocação especial dele. Mas pelo resto do turno, eu não posso fazer a invocação especial do Trator Brutal, exceto de monstros máquina de terra. Ok. Efeito dele na invocação da minha mão, eu invoco, com seus efeitos negados em posição de defesa, um monstro em Finisteira. Valetadeira, com seus efeitos negados, XYZ de Rank 5, faço Surge Hill, efeito dele, que se associo ao material, aí eu posso escolher um monstro máquina no cemitério ou no deck. Isso. Um monstro máquina do deck, aí eu escolho ou adicionar para a mão ou enviar para o cemitério. Uhum. Eu adiciono para a mão radiador do cemitério e eu vou estar utilizando o efeito do Fortaleza, que eu posso descartar um card máquina, cujo nível seja 8 ou mais, e ele entra por invocação especial. Uhum. Utilizo um monstro em Finisteira, que não seja o monstro Link. Isso. Para fazer o Golias. Estou ativando o efeito do Surge Hill no cemitério, eu estou tributando o monstro Link, máquina, para ele entrar em posição de defesa. Uhum. Esse aqui é no cemitério e ele está por invocação especial. O efeito do Golias no cemitério, se ele saiu do campo para o cemitério, eu posso dar alvo no monstro XYZ e associá-lo com matéria. Tá bom. Só que ele não pode ser destruído por efeito de card, esse monstro. Certo? Uhum. E nisso eu passo. Comprei. Fase de apoio, fase principal 1, estou ativando efeito do paraíso caído. Eu controlo as feras da minha zona principal e posso controlar 2 cards. Tá bom. Invocação normal, efeito. Certo. Estou respondendo. Uhum. Com o efeito do citadela. Uhum. Estou dando alvo no Surge Hill, vai destruir esse monstro que eu escolhi e todos os monstros que o oponente controla com ataque igual ou menor que o dele. Ok. Então, o único que tem a N2 500 é ele. Isso. Só que ele não vai ser destruído porque ele tem o Golias como matéria. Certo. Então, o efeito dele na invocação. Como não foi negado o efeito, eu vou adicionar a besta da invocação do caos. Estou ativando o efeito da abertura dos portões. Eu vou descartar. Uma vez fortuna eu posso descartar um card e invocar uma invocação especial, um monstro demônico zero de ataque e defesa no meu cemitério. Uhum. Então, estou descartando ele e estou dando alvo nela mesma para ser invocado especial. Feito isso, estou ativando o efeito dela. Eu vou tributar para fazer invocação especial de uma Fera Sagrada em Amon. Uhum. Uhum. Um Ravixons. Feito isso, eu vou entrar na fase de batalha. Um Ravixons. Um Ravixons. Um Ravixons. Um Ravixons. Um Ravixons. Um Ravixons. Se isso acontecer, é destruído. Uhum. Aqui, no caso, vai ser esse monstro. Aqui, e também vai encolar o efeito dele destruído do monstro. Uhum. o efeito dele, a invocação especial, eu posso revelar três moços máquina de terra do deck e depois o oponente escolhe um de forma aleatória como você tirou meu alvo do Ramon com ele eu estou atacando o destruturador, destruturador como ele foi destruído e o efeito, causa mil de dano com o meu outro Raviel, eu ataco o Fortaleza Automata destruturador, vão acontecer três efeitos o primeiro o dele, 21 o dele corrente 2 e o dele corrente 3 o dele, quando o monstro Fortaleza é enviado para o cemitério e ele está lá e o Bano, o Fortaleza e ele entra por invocação especial e o efeito do citadella por o monstro o nosso máquina ser destruído ele também entra e o efeito do Fortaleza quando ele é destruído em Batella ele escolhe um card e destrua que ele pode ser algo pode, a magia pode diga isso então, estou dando algo na magia beleza nada para resolver? mais nada tá, fase principal 2 eu ativo mais caída baixo um card e estou passando comprei na sua fase de apoio eu vou deixar ativo minha armadilha despertada das bestas sagradas droga tá, vamos lá eu vou fazer a invocação especial dele enviando ele mais um monstro para ter a soma acima de 8 ó, dos níveis cara então, do cemitério invocando ele efeito da minha armadilha ganho ponto de vida igual o ataque fase de batalha com 2.500 eu estou atacando 4.000 beleza você toma 1.500 de dano isso 1.500 de dano e o sacrifício destruído efeito dele no cemitério vou destruir a armadilha beleza só me resta ir para a fase principal 2 estou ativando o efeito do valetadeira vou banir ele e invocar o monstro em finesteira de nível 5 ou menos do cemitério em posição de defesa aqui, banindo ele invocando o o trator nisso eu estou ativando o efeito do megaforma e estou tributando ele para invocar um outro citadela estou utilizando o meu trator como matéria para fazer o outro golias do cemitério do cemitério estou tributando ele para fazer a invocação do cemitério do cemitério em posição de defesa se o golias é enviado para o campo do cemitério ele é associado com matéria e o monstro não é destruído por efeitos do cemitério vou fazer invocação xyz rank 10 faço número double x ver se tem aquelas restrições de monstro que eu controlo máquina 10 é o monstro é o monstro máquina de terra que você não porque é quando ele vem especial da mão ele vem o especial do cemitério beleza o double x deixa eu ver ele tem um efeito quando destrói um monstro em batalha em vivo cemitério e eu tenho outro efeito aqui para ativar que eu posso dar algo em outro monstro invocado especial que eu faço para cima que eu controlo ele ganha vai ganhar ponto de vida igual o ataque original isso estou dando alvo no meu bichinho aqui ele vai ganhar eu vou ganhar 2 500 de ponto de vida certo vai comprei to ativando efeito paraíso caído estou respondendo com a minha armadilha no cemitério aqui não sei onde ela está aqui a extenção vou escolher 3 monstros ou banidos ou no cemitério e fazer devolver para o deck embaralhar e comprar um card tá resolve aí no caso vai ser o um golias vai ser que tem banido aqui esse ele aqui banido e esses dois aqui vêm para cá e esse vêm para cá um baralho e você continua então compro 2 invocação normal efeito buscar uma fera sagrada ou um card list especificamente uma delas no texto buscar na segunda cópia abertura das fortões espirituais eu vou descartar um card e fazer invocação de um monstro demônio precisar de ataque e defesa no meu cemitério tá então to ativante efeito tributar invocar uma fera sagrada da mãe ok é a gangue dos irmãos gêmeos só irmão cadê aquela raiz gêmea vou utilizar a besta do conhecimento negro e fazer invocação especial fase de batalha com 4 mil eu ataco 500 do sur de rio em posição de defesa destruído vai ativar o efeito do citadela por destruir o monstro magna de terra ele entra em posição de defesa então por ele ter destruído 1 mil de dano e tem nível para o cemitério ainda na fase de batalha com o ramon esse aqui atacou esse aqui atacou esse aqui atacou com o outro ramon eu to atacando o citadela destruído se esse card se esse card destruir um monstro do oponente e enviá-lo para o cemitério ativa o efeito que causa mil de dano do oponente é não tem 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 limite por copia então mais mil mais mil com o raviel esse raviel eu ataco 4 mil também destruído não todos os dois com o meu ultimo raviel eu ataco 4k de dano tem card não não no campo não faço principal 2 não eu vou falando não não vou fazer uma invocação x e xz utilizando dois monstros de nível 10 do meu cemitério eu invoco todos esses monstros aqui todos e faço o super coração do canhão do trilho todos vou invocar todos aqui eu vou fazer minha barreira olha minha aqui é minha barreira intransponível olha o tanto de monstros que eu tenho aqui para o seu ataque você não vai conseguir passar com esse canhão de trilho aí eu já ataquei agora na hospital 2 eu ativo efeito dele uma vez por turno eu posso associar uma matéria de discard e causar 2 mil de dano você vai atirar? eu vou não aaaah o nosso filho Ramon 2 mil de dano aaaah eu perdi eu perdi perdi o nosso filho olha o que eu tinha comprado xixi eu estava lascado aaaah mas valeu cara valeu foi muito bom quanto durou o que foi o que foi que foi que foi aaaah